Você gosta mesmo de mim? Eu te amo. Então diz que você faria qualquer coisa por mim. Qualquer coisa, eu faria qualquer coisa por você. Não, meu amado. Só mesmo, só. Então prova. O que você quer que eu faça? Quero que você abargue aquela mulher que fica comigo. E você? Você desobedeceria sua avó por mim? Eu já não tô fazendo isso. Mas eu quero mais. Eu quero que você desafie a dona Guilhermina. Eu desafio. Eu faço o que você quiser. Então diga que você odeia sua avó. Não, isso não. Mas você não disse que faria qualquer coisa por mim? Então eu quero ouvir você dizer que você detesta a dona Guilhermina. Eu detesto a minha avó. Eu detesto a minha avó. Guilhermina, Guilhermina, o que foi, meu Deus? Não tá se sentindo bem? O que foi a Natália lá na varanda com aquele homem? Deus, vamos tomar um pouquinho de água com açúcar, vamos. Não fica assim, Guilhermina. Eu já te falei, não adianta você ficar sofrendo desse jeito. Dinda! Por favor, leva a Guilhermina pra tomar um pouquinho de água com açúcar. O que foi, meu bom dia? Eu preciso de tempo, meu amor. Tempo. Assim que eu me separar da Heloísa, nós dois vamos juntos embora de Porto do Céu. Você jura? Eu preciso. Será que não deu pra você perceber ainda que eu tô cada dia mais louco? Mais desesperado por sua causa? Eu também, eu também. Eu queria tanto... Com licença! Com licença! Ô, menina! Tua avó tá esperando lá na sala. Vocês estão indo embora agora. Pois diz ela que eu não vou. Eu resolvi ficar mais um pouquinho. É mesmo. Então eu vou mudar o recado. O senhor quer fazer o favor de largar esta bobalhona e ir embora? A senhora tá se metendo num assunto que não lhe diz respeito. Estou. Eu sou intrometida mesmo. Tão intrometida que eu sou bem capaz de ir lá na sala contar pra tua mulher que você tá se esfregando aqui. No escurinho com outra. A senhora não se atreveria. Quer apostar? Quer apostar? Meu filho, eu não sou fina não. Eu adoro. Adoro uma saia justa. Vai te catar. Deu fora. Antes que eu chamei Luís aqui. Natália, eu acho melhor eu ir embora. Mauro, você prometeu. Acabou de me prometer que ia ficar comigo. Mas você não tá vendo que essa desequilibrada é capaz de fazer um escândalo aqui dentro? Mauro. Por que você não se mexe na sua vida, hein? Não é minha avó nem nada. Oh, garota, realmente eu não sou a dona Guilhermina. Não sou a tua avó e tô pouco me lixando pra você. Mas não facilita comigo. Quer levar o tapuna, quer? Ah, então vai arrumar esse cabelo e essa roupa. Sua sem vergonha. Tua avó tá esperando. Tua avó tá esperando.